É 10, tá, Cisio, me leva, me leva, que eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera, tá, Cisio, é 10 e como eu vou, tá, Cisio, me leva, me leva, que eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera, tá, Cisio, é 10 e como eu vou, tá, Cisio, me leva, me leva, me leva, que o futuro nos espera, tá, Cisio, é 10 e como eu vou, tá, Cisio, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, que o futuro nos espera, tá, Cisio, é 10 e como eu vou, tá, Cisio, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, que o futuro nos espera, tá, Cisio, é 10 e como eu vou, tá, Cisio, me leva, me leva, me leva, me Me leva, me leva A face